Traz um royal É que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso Por isso que ela tatua meu vó Boa pra nós família! Boa noite pra geral, certo? Uma semana abençoada, repleta de positividade Caminhos abertos, certo? Muito axé Segunda-feira braba Aqui em São Paulo hoje choveu, mas aí ó Tá lindo e elegante aqui nos estúdios da Aldeia Records DJ do França presente hoje, mais uma vez Com os beats mais brabo aí na picape A toda a equipe BDA, mano Todos convidados aí, todos os MCs Muito obrigado, certo? E muito obrigado a você que tá ao vivo com a gente aqui Compartilhando esse momento Mais uma semana, certo? De quarentena Tamo fechado, mas tamo louco pra sair aí ó Sorta nóis vacina Sam, meu Deus do céu O bagulho tá louco galera Tava conversando agora com poucos moleque Sorta nóis mundão, sorta nóis Que o bicho vai pegar 2021 promete, certo? Vários projetos aí ó, para serem concluídos Muita coisa boa está por vir E pô mano, vamos pra cima Hoje temos aí oito personalidades Oito MCs monstros Um que tá pela primeira vez aqui Que é a cria da BDA Digital, mano Maior orgulho isso, tá ligado? E vamos lá, vou anunciar aqui ó Hoje tem WM Andrade Tubarão Mona Brutão Atlas Yongui Kawó E Refel Mano, alto nível, certo? A noite promete ser recheada de rimas boas E ó, estrutura aqui Nossa, tá chique, velho Linda e elegante Vamos brincar aqui com as câmeras, mano Chama nessa câmera aqui ó Boa pra nós, quebradinha Suavidade Aê Tamo junto, hein Ó, bora pra essa aqui agora Dá um close no pai Ah, meus amigos Ainda mais com esse beat Chama E aqui com o meu papai Certo, mano Monstruoso DJ do França O brabo dos brabo Ele tá chegando como, mano? Destruindo nos beats aqui Animando geral Então, velho Muito obrigado, velho Tamo junto Fala pra vocês aí, ó Pra seguir a gente aqui nesse canal É muito importante Atingimos a marca de 300 mil aí, ó Seguidores É... Pô Tamo trabalhando faz um ano aqui Nesse canal de lives Então, é muito importante, mano Você clicar no coraçãozinho aí E seguir nosso corre Pra que a gente chegue a 500 mil aí Já pensou a gente bater 500 mil esse ano ainda, velho? Ou dobrar, ou um milhão? Só depende de vocês, mano De verdade, mano E se a gente tá aqui hoje Firme e forte Trabalhando a milhão, mano É graças ao carinho E atenção de vocês, mano Então, sem vocês Nada disso seria possível Sem os MCs Na sagacidade Tá ligado? E sem todo mundo Que tá apoiando Então, bora que bora Tô vendo aqui, ó O chat tá pegando fogo Meus amigos Ó Pessoal da equipe aqui, ó A fonte, velho Das letrinhas Tá muito pequena, mano Não consigo ler os comentários, mano Se desse pra dar uma melhoradinha aí Vira o monitor aí, pessoal Mas aí, bora pro primeiro sorteio Fala aí, parça De um a oito Pode Respeitar os mano Que andam comigo Porque todos eles Jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinar Se paga minhas contas Traz um roya